Foi tipo um negócio meio, mano, me dá um remédio, beleza, me dá agora, e aí por um tempo depois eu paro, porque assim, eu tô ficando louco aqui, na pandemia, na pandemia eu acho que foi, na quarentena eu acho que eu cheguei no meu ápice de loucura de fato. Eu cheguei também, eu desenvolvi esse nome do pânico e todas essas merdas na pandemia, e aí depois que começou o show piorou, não sei porquê, meio estranho isso, todas as noites depois do show eu tive esse nome de pânico e senti alguém junto, eu acordava assim, tinha certeza que tinha um cara na minha frente. Velho, eu tive a mesma coisa, velho, a mesma coisa, quando eu ouvi você falando no podcast eu falei, não é possível, mano, ele tá, eu só fiquei assim, não, a minha paranoia tá certa, tipo, as pessoas estão me observando e estão ouvindo o que eu tô falando, porque, velho, era a mesma coisa. É, eu não sei, que porra será que é essa? Que ideira, né, velho? Tipo, faz um tempo que eu sinto uma presença na porta da minha que eu tô morando, faz o tempo, uns barulhos, cara, uma vez eu tava com a minha namorada... Tem que ter fé na ciência, cara, tem que ter fé na ciência. Eu tava com a minha namorada, a gente tava pronto pra dormir, já desligou a TV e tal, daqui a pouco dá um barulho de garfo, porque eu moro numa kitnet, tá uma cama aqui, sabe? O barulho de garfo é o mais assustador. Sabe aquele garfinho assim, pim, aí tu começa a tentar criar cálculo, não, devia estar num ângulo diferente, que tava caindo todo esse tempo que a gente tá aqui, o dia inteiro ele tava caindo. Eu lembro até quando eu coloquei ele lá, eu fui besta, nossa, coloquei daquele jeito, eu achei que ele falava. Eu acho o Newton, na hora tu acredita na teoria da gravidade, na hora, né? Já faz os cálculos tudo, mas fica muito estranho isso aqui. E é barulho, coisa estalando, a geladeira faz uns barulhos muito estranhos, não é barulho de geladeira. Então, ela falou um dia que ela viu um cara lá, de madrugada dela, aí ela disse, eu não quero te falar, ela falou assim... Eu não quero te falar. Eu não quero te falar porque eu sei que tu vai... Eu falei agora, tu fala essa porra, aí eu vi um cara de madrugada aí. E aí, desde então, eu sinto cada vez mais... Pode ser placebo, porque ela falou, mas pode ser verdade. Óbvio, óbvio.